As maravilhas do trabalho em equipe Quando pequenos fazemos tantos trabalhos em grupo na escola e provavelmente nunca lhe passou pela cabeça, a importância que eles trariam para a sua vida profissional. Hoje em dia, por mais que alguém tenha certa independência financeira e trabalhe até sozinho em uma pequena empresa, é impossível conseguir trabalhar completamente só. Por mais que tenha autonomia, sempre haverá uma mínima dependência, nem que sejam através dos fornecedores e clientes para limitar ou até especificar como será o direcionamento da empresa. Aqueles trabalhinhos de escola falado anteriormente servem não somente para aprendermos a dividir tarefas, mas principalmente para conseguirmos interagir positivamente com as ideias dos outros colegas, para finalizar o trabalho de maneira positiva e eficiente. Da mesma forma que vivemos profissionalmente, onde cada um tem uma função complementar a outra, onde juntas concluem a proposta final da empresa. Para além de unir diversas opiniões que certamente enriquecem profundamente enriquecem profundamente nosso dia a dia profissional, trabalhar em equipe nos dá a oportunidade de conhecer novas pessoas, ampliar nosso repertório e principalmente expandir o nosso olhar para a vida. concordando ou não com o colega, toda a opinião é bem-vinda e extremamente relevante. Não podemos nunca, nunca esquecer que somos todos diferentes e ouvir as diversas visões sobre o problema é a melhor maneira de resolvê-lo. A nossa mensagem de hoje aqui na Viva, as maravilhas do trabalho em equipe.